Voltei, hein? E agora eu vou ler aqui alguns comentários de vocês, acho que esse vídeo aqui também vai ser rapidinho Tá, gente? Eu vou posicionar aqui direitinho pra eu começar a ler aqui os comentários de vocês Vamos lá, no meu vídeo de onde pra hoje, vou começar lá naquele vídeo de antigamente, não existia gay Tem poucos comentários e a gente vai terminar esse vídeo aqui bem rapidinho, gente Deixa eu ver o que vocês escreveram aqui, queridas Vai celular, me ajuda também, deixa o like no vídeo, gente, se inscrevam no canal se vocês não forem inscritas ou inscritos Rita de Cássia Castro da Silva É lá no vídeo onde eu mostrei aquelas fotos antigas de homossexuais, viu, gente? E, né, no passado já existiam homossexuais, tá aí as provas, né, gente? A Rita de Cássia Castro da Silva comentou Infelizmente, amiga, o ser humano tem memória curta Será que tem memória curta ou se faz de memória curta? Né, Rita? Beijos, Rita! Magda de Tom Tá aí a prova, sim, as fotos provam tudo isso, né, Magda? Muito obrigado, Magda! Adriana Dâmico Sempre existiu e sempre vai existir Super concordo, né, Adriana? Antigamente já existia gay e hoje em dia também, né? Tá, tá, Oliver Maninha, desde que mundo é mundo? Sim, tá, tá, com certeza Desde que mundo é mundo, gente, existem os homossexuais? Sim Até animais são homossexuais, gente Adrian Rick Ah, meu amigo tava sumido aqui, agora apareceu aqui de novo Aqui, ó, o Adrian falou uma coisa que eu acabei de falar aqui pra vocês, gente Adrian Rick Até no reino animal existe O amor transcende o gênero Aêêêêêêêêêêêêêêêê Que coisa mais linda se escreveu Adrian Rick Meu amigo, beijo pra você O Adrian me segue já faz anos, gente Terezinha Fumo Bom dia, Fiorelli As imagens de tudo Diz tudo que Deus proteja Sim, várias imagens de homossexuais bem antigas, né, gente? É falando que já existia, sim, homossexuais na antiguidade, né? Tereza Birnick, beijo pra você Terezinha Fumo, beijo pra você Meu amigo Adrienique, beijo pra você Tata Oliver, beijo pra você Adriana Dâmico, beijo pra você Magda Titão, beijo pra você Rita de Cássia, Cássio da Silva beijo pra você Agora, vamos lá no vídeo do médico que o médico gravou esse médico aqui, acho que é lá de Uberaba mais ou menos, ele falando aqui gente, acho que é de Uberaba Prato não sei direito Magda Titão a que ponto nós chegamos de os médicos terem que implorar para as pessoas se cuidarem, o pior é tu se cuidar e quem não se cuidou, passar pra quem não merece, só o Pai Eterno pra cuidar de nós todos, é sobre uma responsabilidade coletiva né gente, que você tem que se cuidar pra que as outras pessoas também assim se cuidem né gente, então se um se cuidar, ajuda o outro já olha o cachorro lá gente no flagra você se coçando Maria Fátima beijo, Magda Titão o povo não tem respeito nem amor pelas pessoas tem gente que ainda acha que a pandemia não existe e isso é muito triste é verdade Maria Fátima existem umas pessoas ainda que acham que pandemia não existe gente, que coisa né infelizmente né a Andressa Sanches colocou aqui umas carinhas de preocupada e a situação é bem complicada mesmo viu Andressa você está certa Sandra Helena eu estou fazendo meu máximo perdi parentes e conhecidos estou no meu limite vendo o povo fazer tanta merda infelizmente Sandra infelizmente tem algumas pessoas super irresponsáveis na rua teve um dia gente que eu fui trabalhar de noite porque as vezes eu tenho que trabalhar de noite né e eu até assustei com a quantidade de carro na rua de madrugada gente pensei assim gente onde será pensei assim gente onde será que esse povo tudo estava e era um final de semana deve ser em alguma festinha gente que ele estava a avenida estava tão movimentada de madrugada que nem parecia que era pandemia que a gente está vivendo tudo que a gente está vivendo nossa eu fiquei chocado gente meu Deus e aqui na minha cidade está beirando assim as coisas ficarem ainda mais graves viu gente a coisa aqui está preta Adriana Sepio meu Deus o povo não está se cuidando doutor sim Adriana isso é verdade viu e o doutor aqui implorando gente para as pessoas se cuidarem um pouco mais viu e ter responsabilidade né gente social com você e com a sociedade né mas é difícil né gente enfim aí agora vamos lá no vídeo que eu publiquei hoje o primeiro falando que Itapajip entrou em lockdown né gente vamos lá tem mais alguns comentários aqui gente deixem um like no vídeo viu Bruno Henrique aí na sua cidade está em lockdown ainda não Bruno ainda não mas assim que eu acordei hoje eu vi uma reportagem falando que aqui não escapa de lockdown não viu que é talvez seja necessário não sei né mas por enquanto aqui não está em lockdown não viu gente viu Bruno Maria Maria Laurentino bom dia Fiorelli é uma pena que a maioria das pessoas não levam as coisas a sério tanta gente morrendo e a maioria nem aí que Deus tenha misericórdia de nós infelizmente né Maria Laura Laurentino tanta gente assim morrendo assim desse jeito gente aqui na minha cidade a situação aqui está piorando bastante assim viu gente morrendo assim mesmo com essas coisas enfim triste né gente Terezinha Fumo bom dia Fiorelli nossa baixou o meu astral aqui gente porque é pesado nessas coisas que a gente está falando de vírus essas coisas né gente bom dia Fiorelli foi decretado o toque de recolher para todo o estado de São Paulo até dia 14 de março em Araraquara Araraquara está em lockdown também que Deus te proteja nossa gente a gente pensou que 2021 seria mais fácil né pelo menos no início já está bem difícil né gente enfim que coisa né meu Deus Irene Rabagnani bom dia aqui na minha cidade também está assim na fase vermelha é que também pelo mapa que eu vi eu vi um mapinha falando que aqui estava na onda vermelha também viu não sei se eu vi direito mas é o que era viu Irene mas acho que é sim porque na fila dos mercados ele está 3 metros de distância então 3 metros de distância é na fase vermelha eu acho que é assim viu Irene Andressa Sanches é o fim do mundo triste né Andressa triste né e como eu citei aí nesse vídeo gente não sei se vocês assistiram aí o vídeo tudo né um rapaz que eu estava conhecendo na época não quis vir nem aqui na minha cidade porque aqui na minha cidade já tinha casos de coronavírus e ele não queria pegar vindo aqui e na cidade dele que era Itapajique lá não tinha né e agora lá está até em lockdown primeiro que aqui cheio de caso e aqui ainda nem está em lockdown hein gente para vocês ver as voltas que o mundo dá né e como ninguém está livre desse vírus né gente Elaine Cristina Sérgio pessoal está brincando esse vírus está só tendo mutação isso é muito grave que coisa né gente também acho viu Elaine Magda Titon com tudo isso que acontece tem pessoas que não estão levando a sério infelizmente né Magda esses foram aqui gente os comentários de vocês entendeu muito obrigado por vocês assistirem por vocês estarem aqui sempre acabei de publicar um vídeo gente falando de uma tentativa de assalto que teve aqui no meu bairro entendeu gente até para vocês desmistificar um pouco para vocês não ficar pensando que eu moro no paraíso que aqui nunca acontece nada porque isso não é a verdade aqui gente acontece bastante coisas eu que fico evitando de falar para vocês viu aí ó lá no vídeo vocês vão ver a história direitinho mas enfim o que aconteceu na casa dessa pessoa também já aconteceu aqui na minha casa viu o ladrão também já pulou os muros aqui da minha casa para entrar aqui aí deu polícia a polícia veio até no teto enfim subiu ali no telhado os vizinhos chamam a polícia enfim uma confusão eu não estava em casa não e aqui em casa não tem câmera por isso que eu tive que aumentar os meus muros viu gente então é isso tá um beijão fiquem com Deus gente e até o meu próximo vídeo tchau curte o vídeo gente e aí Obrigado.